O nosso amigo Perotos caiu, infelizmente pegou num buraco aqui, ó, entendeu, tá aí, ó, provavelmente bateu aqui, olha aqui, ó, as marcas do pneu da moto, ó, ele foi arrastando fora fora aqui, ó, tá aqui, ó, fora fora, demais rápido, você viu? Olha aí, ele bateu com as costas aqui, ó, a moto veio parar aqui, ó, a moto tá aqui, ó, nós já endireitamos ela, já endireitamos, tá, ficar bem aqui, vergonha, né, governo, olha aí, a gente já endireitou aqui, na verdade, ó, pegou aqui, ó, o negocinho de fazer marcha aqui vai estar complicado agora, ficou aqui, ó, E aí